Fala, minha gente! Como é que vocês estão, meu povo? Tá chovendo muito por aí? Aqui tá uma surva da biciga. Acabei de chegar do shopping agora, minha gente, porque a bicicleta da Ezequiel estragou a cafeteira, que ela deu-te-gusto, né? Aí, vou lá comprar outra. Vou mostrar a nova pra vocês aqui. Então, a bicicleta queimou a cafeteira, né, bicicleta? Queimei nada. Queimou seco. Quem usou a última vez foi você. Aí, quando eu fui usar, já não tava funcionando mais. É isso aí, ó, né? Você foi tomar o chá que tava aqui, ó. Certo é aqui de boa, o chá que deu o outro. E outra coisa, você comprou essa daí na OLX, né? Já comprou usada de segunda mão, né? Não quero saber, mas tá bom? Então, minha gente, ó, essa aqui era a que a gente tinha. Aí tá fazendo um barulhão, algo quase pingando. Falei assim, ai, já deu. Aí também, pessoal, eu dei pra consertar, tá? Só que assim, não valia a pena. O valor, eles estavam comprando 320 dela pra consertar e uma dessa daqui nova na loja tava 350, então não vale a pena, né? Aí, comprei essa aqui, minha gente. Vai pra você destruir também. Essa aqui, essa aqui é a boda da Doce Gusto, a Gênio Plus. Não é barata não, minha gente. Cara pra cacete isso aqui. 590 conto, essa daqui, ó. Mas é bonitinho, ó. Vocês acharam? Ó, então vamos abrir aqui. Esse é o suporte que vem aqui. Deixa eu ver se é bonita mesmo. Muito bem balada, né? Muito bem balada, né? Olha que nem café... Nossa, ela é menor que a outra, né? Nem café é o bego. Mas como sempre tem visita na casa da gente, né? Olha, bonita. Ó, gente, pra quem não sabe, essa é a nova que lançou, né? Essa aqui, ó, Gênio Plus. Nossa, bonita, né? Uma grata. Bonita, hein? Comprei preto pra combinar com o negócio ali. Só tinha preto e branco lá. Então, ó. Gostei. Toda sequerena. Aqui é o coja pra colocar o filtro, né? Pra passar água, né? E também, ó. Lá não tinha o... Desse aqui. Tem um desse aqui também que coloca pó. Só que o rapaz falou que isso aqui não presta. Isso aqui estraga a cafeteira. Então eu tive que comprar no site. Já compramos no site. A Dinoxi. Foi quanto? Saiu por 90... Não, um só saiu por 94 reais. Não é barato, né? Ó, essa aqui é bem mais chique que a outra, né? A gente tá levando uma coça aqui pra aprender a mexer. Tá azul, a água é fria. Tá vermelha, a água é quente. Nossa, tem que tomar água quente agora. Esse esquenta bem pra caramba, né? Vai fazer um ICT de pêssego aí. Fazer um ICT de pêssego. Só temos esse, né? Pra cápsula, pois é. Fechou, colocou o copinho. Aí agora a gente... Ó, que chique. A gente vai rodando, ó. Roda ali e... Agora só apertar. É. Lavei um chazinho ICT de pêssego. Esse chá aqui, gente. É bom demais. É sendo quente, né? Tô sem fumaça, cara. Você falou que colocou na água fria, velho? Tá metendo o dedo aí, cara. Ih, gente. Ué, você não falou tudo. Eu vou derrassar a água quente, minha gente. Fala a técnica. A gente tá aprendendo a mexer ainda, minha gente. Tá errado a água quente. Vamos aí. Ó, voltemos. Gente, tava certo. O azul, que não dá pra ver. É frio. Só que quando a gente passou quente, não deu tempo de esfriar. A gente não deixou... Aí saiu um pouquinho quente. Puxa. Mas tá com zero, tá tudo ótimo. Tá feliz, gata? Vamos ver. Vamos ver. Quanto tempo vai durar. Compre as cápsulas agora, tá? Toda vez só eu que compro mesmo. Pois é. Toda vez que eu compro, quem compra essas... As máquinas que eu sou eu, querida. Então, minha gente. É isso aí. Quando você vir aqui, ó. Vai ter sempre um cafezinho gostoso. Aí, o bicho tá muito mais do que a outra que a gente tinha, hein? É, ó. Agora a outra tá aqui. Agora vou fazer... Vai pro lixo essa daí. Pois é, então. Suquinho nota mil. Tem que comprar cápsulas que acabou. Gente, tinha umas asas aqui em casa, né? Da compras antigas, né? Vamos comer asas, né? Botar essas asas pra assar. Dizer que ia fazer uma caipinha de morango que eu comprei aqui, ó. Morango pra fazer... Ó, isso. Pra fazer... Pra fazer uma caipinha de morango. Vamos lá, tá? Isso daí porque o Ezequiel tá de folga hoje, né? Arrasa. Sua imboca tá aqui, né, meu filho? Você não pode fazer nada. Que que é, meu amor? Que que você quer, minha vida? Que que você quer, papai? Ai, meu neném lindo, papai, gente. Então, é isso aí, gente. Vamos tomar aqui uma caipirinha, comer uma asazinha aqui. Ficar papiando. Sábado. Chamei a bicha pra sair. A bicha não quer sair. Então, fica em casa. Né, bicha? Chamei pra ir. Dar uma saidinha, não quis. Gente, tá chovendo. Fria. O lugar que ele quer ir, que vai pegar uma fila do caramba. Vai ficar no tempo. Amanhã eu trabalho. Então... Então, vai ficar em casa mesmo. E outra coisa, minha gente. Tá chegando o final de ano aí, ó. Tá na hora de limpar o sofá, né? Já tá sujinho já, ó. E também ele passa as cadeiras aí. Buscando indicações aí de limpeza de sofá. Se tiver... Ó. Uma parceria aí, vamos limpar essas cadeiras. Tô precisando. Segue ali a bicha fazendo uma caipirinha, ó. A bicha não faz nada. Tô na mão. Ai, bicha. Gente, a bicha reclama, gente. Pensa na bicha reclamona. Sai daqui na base da chuva pra comprar o negócio do cara. Eu sei o que é isso. Pra ele não ficar sem café. Mentira, querido. Pra ele não ficar sem café. Sai na base da chuva. Isso aqui não foi barato. A bicha reclamona. Arrasa, hein? Arrasa esse morão... Nessa caipirinha... É o que é caipirinha de morão, mulher? Arrasa. É assim. Pra mim, gente, faz tudo com a má vontade aí, ó. É resmungando. É resmungando. Olha. Pergunta pra ele que ele fez o dia todo aí, ó. Nada, 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 nada. Eu não fiz nada. A manhã que eu tô em casa, que eu tenho que trabalhar aqui, que eu tenho que gravar vídeo, eu não vou pro trabalho. Porque a bicha fica em casa e não faz nada. Querido, o canal é Max e Zeca. Aí, ó. Ixi, deve ser do banquizinho. Oi. A bicha chorona, reclamona. Não faz nada lá, bicha. Capricha, capricha aqui. Hoje eu tenho, hein? Capricha que hoje eu tenho. Ora, bolas. Um beijo, minha gente. Fica por aqui. Vamos ver o que vai rolar nessa noite aqui em casa. Vamos ver, né? Só Deus. Hum... Sei não, hein? Ó. Fez aqui uma caipirinha. Um beijo. Tá boa, beijo? Não sei. Beijo a bola, beijo a bola comigo, ó. Aff, Maria, vela. Cachaça por isso aqui. Jesus Nazaré. Se alguém ficará bem, né? Não sei. Verão. Não sei.